Olá, meu nome é Laura e eu me chamo Renato. Esta é mais uma edição do Caderno Autoral, o podcast do Caderno 2, que fala com os estudantes da URGS sobre as suas produções autorais. Hoje vamos entrevistar a Lemon Juice, banda de rock de Porto Alegre, com mais de mil ouvintes mensais. A banda é composta pelo Arthur, João, Luísa e Vini. Os dois últimos são alunos da URGS, nos cursos de Psicologia e História. Oi, galera, sejam bem-vindos. Oi. Olá, tudo bem? Olá, muito obrigado. Gente, tudo certo? Sejam bem-vindos. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco pra gente, como vocês são em mais de um, pra gente ter uma ideia de com quem estamos falando. Eu sou o João, eu sou vocalista e guitarrista na banda e eu não sou estudante da URGS. E é isso. Oi, eu sou a Luísa. Eu faço Psicologia na URGS. Eu tô no segundo semestre. Eu fiz por bastante tempo engenharia, mas daí eu pedi transferência e agora eu tô gostando de Psicologia e tô gostando bastante. E eu toco baixo também na banda. Eu sou o Arthur, sou o mais novo da banda, tenho apenas 18 anos e eu toco guitarra. Ah, é 16 anos. Tenho apenas 16 anos. E não, não faço nada na URGS ainda, mas pretendo. E eu sou o Vinícius. Eu toco bateria, eu sou de dois irmãos, eu sou o mais longe de todo mundo. Eu faço licenciatura em História na URGS. E acho que é isso. Pra começar, então, contem pra gente como vocês se conheceram e como começou a banda. Bom, a gente começou a banda em fevereiro de 2019, a partir de alguns amigos em comum. Eu tava jantando num X com alguns amigos meus e um deles me disse que conhecia um menino que cantava e tal. Que tinha um canal no YouTube. E esse menino era o João. E aí eu segui ele nas redes sociais, conversei com ele. Enfim, falei sobre montar uma banda, que era um sonho que eu já tinha fazia bastante tempo. Eu já tinha montado algumas outras antigamente que não tinham dado certo e tal. E aí conversei com o João. A gente se encaixou em alguns estilos musicais. Tínhamos gostos musicais em comum. E aí, depois disso, a gente começou a primeira formação da banda, que era com outro amigo nosso. Que depois, por alguns motivos de preferências, veio a sair da banda. Porque queria seguir... Enfim, não queria seguir isso. Levar a sério da maneira que a gente queria. E saiu da banda e deu espaço, então, pro Vini, que já era tecladista da banda, assumir a bateria. Então o Vini começou a tocar bateria na banda e tudo mais. E a gente foi assim. Mas é basicamente isso. Essa foi a história que a gente se conheceu. É, e daí tu... Daí tu já me conhecia nessa época, né? Daí tu me chamou e aí foi isso. Isso, é. Esqueci de comentar. A Luísa tava junto com esse outro... Esqueci do Luísa. Com esse outro menino na primeira formação da banda e continuou junto comigo, com o João. Vocês têm três músicas lançadas, né? A gente queria saber um pouco sobre o processo criativo de vocês. Todo mundo escreve juntos? Tem alguém que escreve as músicas? Como é que funciona esse lance pra vocês de compor as canções? Então, a primeira música que a gente lançou, que é At Least I Told Her, é uma música que eu já tinha composto antes de conhecer o Arthur, que foi o ponto de encontro da banda, né? Então eu cheguei pro Arthur, pro André e pra Luísa na época e mostrei pra eles a música, né? E eles gostaram. Eu tinha composto tudo ali. E aí a gente resolveu lançar. E a partir desse lançamento dessa música, que a gente viu que as pessoas gostaram, o Arthur me mandou a guitarra base de Imperius no WhatsApp e falou assim, ó, faz um solo aí. Aí eu fiz e mandei pra ele de volta. E aí a gente começou a escrever Imperius a partir disso. O Arthur me mandou esse áudio da base e aí pediu pra eu fazer um solo. Eu fiz esse solo, mandei pra ele de volta, ele achou muito foda, etc. E a gente começou a escrever os versos da música, tipo, cada um mandava uma frase, assim. Aí eu comecei a gravar o comecinho, assim, o esboço da música pra mandar pro resto dos membros da banda, pra ver se eles iam gostar. Coloquei o nome do projeto de Imperius, que é tipo em dupla em inglês, né? Porque a gente tava fazendo a música em dupla. E aí eu vi que Imperius parecia Imperius. Tipo, a música não tinha nada a ver com Imperius, o que a gente tava escrevendo no começo. Eu pensei, nossa, vai ser Imperius o nome da música e eu vou dar um jeito de botar alguma coisa sobre Paris no refrão. Aí passou uns dias, eu escrevi um refrão, mandei pro Arthur, ele gostou e ficou aquilo, né? A música vai ser Imperius. Até que uns meses antes disso acontecer, eu tinha ido pra Paris, tinha visitado pela primeira vez e gostei muito de lá. Aí deu uma inspiração. Então tu foi mesmo pra Paris? Sim, me senti sozinho lá. Tu que escreve as letras, então no que tu baseia elas, são experiências pessoais tuas? Ou só vem na mente assim, isso aqui vai ficar legal? São experiências pessoais, essas músicas dessa primeira leva da Limão Juiz, né? Porque o que eu tinha em mente era fazer um EP, assim, tipo, com o que isso a gente vai falar mais pra frente. Com músicas pra uma menina, né? E aí, essa música em específico em Paris foi experiência pessoal. Mas agora que a gente já tá em outra fase, assim, da Limão Juiz, mesmo não tendo lançado as músicas novas, a gente já tá compondo mais coisa, né? Já tá meio subjetivo, sei lá, não é uma coisa tão pessoal, não sei explicar. É meio assim, ah, isso daqui funcionou, tá bom, sabe? Essa palavra encaixou, sabe? Tem uma coisa que eu gosto muito que às vezes, que inclusive foi o que aconteceu em Paris, que a melodia parece que pede uma letra, sabe? Porque a melodia do solo de em Paris, o comecinho dela, é a mesma melodia do verso, né? Do verso cantado. E eu não sei porquê, mas quando eu fiz o pam, 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 veio Ever Since Then, e aí a partir daquilo começou, sabe? Parece que tem melodias que pedem letras e letras que pedem melodias. É. Tem outra curiosidade legal sobre em Paris, que no meio do solo tem um trechinho da melodia de La Vie en Rose, que, tipo, todo mundo conhece, né? Não sei se, tipo, o pessoal percebeu, porque, tipo, nunca chegaram pra gente e falaram, nossa, tem mesmo o trecho de La Vie en Rose. Tipo, a gente não sabe se as pessoas realmente perceberam ou não, mas daí por isso que a gente tem que ficar contando. Mas, tipo, se vocês pararem pra escutar, tem lá um trechinho bem sutil, no finalzinho do solo, que é uma referência... Eu gosto muito do estilo de composição do João, porque tem várias coisas, assim, perdidas, e que estão ali, parece por acaso, mas que tem todo um significado por trás, e todo um pensamento, né? E eu acho que em Paris é uma música, assim, riquíssima, assim, de se ler e se analisar. E algumas coisas lá parecem estar por acaso, mas não tá. Queria deixar essa bola aí. Vai deixar a pulga atrás da orelha. Mas, tipo, a base da composição da banda é eu escrevo as letras e o resto do pessoal vem com a parte musical, assim. Aham. E todas as músicas de vocês são em inglês, né? Qual é a ideia que vocês querem passar pro público com isso? Eu acho que é mais uma questão de, propriamente, do processo de criação da música, assim, sabe? É simplesmente porque a gente não cria em português. A gente cria em inglês, e as músicas são em inglês justamente por isso, né? Pelo fato de que a gente não escreve elas em português, mas sim em inglês. Então, tipo assim, eu acho que é só uma questão de costume mesmo. Eu não vejo uma explicação muito grande pra isso. Além de, tipo, tentar alçar voos maiores na divulgação e atingir mais países do que o único e exclusivamente o Brasil, os países de língua portuguesa em geral, sabe? Do Spotify, muita gente de fora escuta porque a gente compõe em inglês. A gente acredita que se não fosse, se fosse em português, seria bem mais aqui do local, do Brasil, o nosso maior público. E vocês pensam em uma carreira internacional? Sim, acho que toda banda que começa e toca, acho que ela precisa ter uma pretensão. Porque é uma coisa difícil ter uma banda, e acho que também é bom. O pessoal pode pensar assim, nossa, muita pretensão, mas, sei lá, é um sonho, né? É, a gente tem que acreditar, né? Tipo, a gente tem que ter esse sonho vivo o tempo todo, porque se a gente não tiver, a gente, tipo, não vai pra frente. A gente não tem um propósito maior por trás, então a gente faz de qualquer jeito, e aí, tipo, não ia funcionar. Eu acho que é isso, tipo, é o nosso sonho, assim. E também tem toda uma questão de referência, né? Acho que nós quatro, a gente cresceu ouvindo música em inglês também. E também pro estilo de música que a gente toca, as maiores referências são em inglês. E aí eu acho que isso deve ter influenciado no processo. Tem muito isso da influência. E também tem, do mesmo jeito que eu falei, que a melodia pede uma letra e a letra pede melodia, às vezes, sei lá, uma história, um sentimento, parece que pede uma língua ou, sabe? Eu já escrevi coisas em português, não pra banda, mas pra mim, porque eu queria expressar tal sentimento, sabe? E eu só conseguiria escrever aquilo em português. Tipo, em inglês não saiu, sabe? Então vocês já têm uma ideia de, tipo, pelo que o... Acho que algum de vocês tava falando, vocês já têm uma ideia mais profissional da banda, né? Pelo que eu entendi, já que até por esse lance da carreira internacional e tal. Eu tenho uma banda também, e a gente tem muito essa vibe assim, ah, tamo na brincadeira, tamo levando aí, e é isso, tá ligado? Vocês não, já têm um negócio mais pensado pra fazer render, né? Fazer, talvez, um dia levar isso como um trampo ou alguma coisa assim. Ou eu tô enganado. É meio que assim, a gente não vê a hora de trancar a faculdade, tá ligado? Nosso sonho é trancar a faculdade, porque o calendário da banda tá muito... A agenda da banda tá muito lotada. É tipo isso. É, desculpa, Uriks, mas meu sonho é trancar e nunca me formar em psicologia, mas... Exatamente, né? Nessa vibe. Agora, falando sobre as influências, até que a Luísa mencionou, quem que são as influências de vocês, que vocês escutam no dia a dia? O que vocês botam nas músicas de vocês, que vocês pegam de outros artistas, né? Que vocês levam pras músicas de vocês? Antes da banda, eu escutava bastante rock, assim, setentista, assim, Led Zeppelin e Pink Floyd e Velvet Underground, assim. E aí eu comecei a tocar e aí, ah, uma banda indie. Daí eu, nossa, que isso, né? Mas é música, vamos lá. E aí eu comecei a escutar e aí, tipo, eu conheci Arctic Monkeys, acho que há dois anos, sabe? E, tipo, super depois, assim. Tanto que o meu disco preferido deles, agora, que eu escutei bastante, é o Tranquility Base, que faz meio que uma referência a essa época setentista que eu escutava no começo da adolescência e tudo mais. Mas daí, com a banda, eu fui começando a diversificar um pouco dessas referências, e agora eu escuto, sei lá, o Terno, Terno Rei, Tim Bernardes, e Arctic Monkeys e Strokes, que foi o que a banda me apresentou. Isso que eu escuto atualmente. Eu acho que pra banda, as duas influências em comum são Strokes e Arctic Monkeys. Eu acho que isso é unânime aqui dentro. Cada um, agora, individualmente, tem influências distintas, diversas. Tipo assim, por exemplo, eu e o Vini gostamos de Los Hermanos. O João odeia Los Hermanos. A Luísa, eu acho que é indiferente pra ela. São, enfim, diferenças básicas e, ao mesmo tempo, eu acho que só Los Hermanos... Desculpa, só Strokes e Arctic Monkeys são influências totais aqui dentro. Ainda nessa da influência, vocês são os quatro do Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem diversas bandas que fizeram sucesso, mesmo que um sucesso só local. Eu, escutando as músicas de vocês, eu não percebo tanto da influência daqui das bandas daqui. É um som bem diferente, né? Vocês têm alguma referência do Rock Gaúcho? Vocês têm alguma coisa disso no som de vocês? Ele influencia vocês? Eu acho que de referência, assim, referência pras nossas músicas, a gente quase não usa praticamente nada de banda gaúcha, de Rock Gaúcho. Mas, assim, de ouvir, de escutar, de gostar, de... acho que tem várias. A Ravine tem as coisas, tem as músicas tradicionais que a gente usa às vezes. É verdade. Essa é uma história legal, pô. Eu sou de dois irmãos, né? Eu dançava no CTG daqui desde os cinco anos de idade. E aí, agora, nesse processo... A gente tem um grupo no ato só pra composição. A gente fica mandando riff, mandando solo, mandando progressão de acorde, etc. E aí, eu tava assistindo uns vídeos de festivais de dança, de rodeios. E aí, tem um, tem, tipo, musical de rodeios, tipo, ele tem muitas coisas bonitas, muitos solos, assim, tipo, adaptáveis pro indie rock. Daí, eu simplesmente pego e mando pro João, ele se adapta aquilo, tipo, a outro ritmo e a gente usa. Isso é uma coisa de CTG que a gente usa no indie. É, não tem isso ainda em nenhuma música lançada, mas em músicas futuras vocês podem esperar. Como é que foi pra vocês, talvez, vocês tenham alguma história disso, alguma coisa assim. Como é que foi pra vocês, então, conciliar esse negócio de, ah, quero fazer faculdade, mas quero ser músico, quero tocar, quero trabalhar, sei lá. Como é que foi esse lance pra vocês? Eu tenho uma coisa curiosa pra contar, acho que nem os guris sabem, assim. Eu estava, eu estudava engenharia, né? Engenharia química. Porque três de nós estudou numa escola, né? E isso, talvez, isso ajudou bastante a gente ter se conhecido, que foi a Liberato. E eu e o Vini, a gente se formou em técnico em química. E aí, eu fui seguindo e fui pra engenharia química. Daí, a gente montou a banda e tudo mais. E eu sou uma pessoa trans, né? Aí, meus pais, a gente já conversou bastante e tudo mais. Acho que ser músico, ser musicista, acho que não foi uma coisa assim tão, oh, nossa. Mas eu tive uma prova de cálculo, cálculo dois. Não, na realidade, foi de equações diferenciais, que foi marcada pro dia do nosso primeiro show. E aí, não tinha, e o professor era da engenharia, né? Ele não ia remarcar a prova e pensar assim, ah, vai lá, faz teu show. Depois tu vem na minha sala e faz a prova. E aí, eu pensei assim, nossa, é óbvio que eu vou no show. E aí, eu fiz o show e zerei a prova. E aí, depois eu pensando assim, nossa, talvez eu queira mudar de curso, né? Porque é um curso que eu não consigo aliar o estudo à música, eu não tô querendo. Daí, eu mudei de curso e aí, agora, eu acho que meus professores entenderiam se eu tivesse que fazer um show no dia de uma prova. No meu caso, eu já toco e canto em evento de família, Natal, Ano Novo, desde, sei lá, sete, oito anos de idade. Então, tipo, foi muito natural, assim. Tipo, eu sempre demonstrei que eu gostava de música e de cantar, etc. Então, a minha mãe, tipo, super apoia a banda e tal. Ela tá bem ciente, tipo, se a banda der certo, com certeza eu vou preferir a banda do que a faculdade, do que uma carreira acadêmica. Até porque não é como se todas as outras carreiras, elas fossem uma oportunidade certa também, né? Acho que ninguém tá seguro com o próprio futuro hoje em dia, eu acho. Quer dizer, alguns estão, né? Esse é o problema. No meu caso, eu demorei um pouco pra botar na minha cabeça que eu queria ser músico. Acho que em 2015, 2014, 2015, eu fiz alguns cursos de música pra me especializar. Era, tipo, uma mini faculdade, assim, de música, que tinha aula de teoria musical, aula de ritmos, várias coisas, sabe? E aí, sempre que os professores me perguntavam o que eu queria com a música, eu falava, ah, é hobby. Tipo, meio que como, sei lá, mecanismo de defesa, eu acho, pra não querer ter um grande sonho, sabe? Aí, e depois, agora com a banda, né? Que eu fui realmente pensar assim, nossa, eu quero isso pra minha vida. Hoje em dia, tipo, eu sou formado em, eu sou técnico em informática pelo Instituto Federal. E eu trabalho como programador. E eu fazia faculdade de ciência da computação na Unisinos, mas eu já tranquei ela. Então, eu, o meu tempo é dividido entre trabalho e banda. E pra minha mãe é muito natural, ela sempre apoiou. Ela que tá nos ouvindo, quer dizer, agora não, né? Ela nos ouvia bastante todos os finais de semana tocando, nos aturava. Ela fazia até bolinho, comida vegana, comida vegetariana. É uma querida, um beijo. Comida boa, né? Meu Deus do céu. Comida boa. E café, e... É o pai do João também. É, o pai do João. Os pais do João são os pais da banda. Desculpa aí todos os outros pais aí, mas... Mas eu acho importante, eu acho muito, muito bonito isso que o João fala, de... É muito difícil tu se ver como artista, né? Quanto a pessoa, ela desenha, mas fala assim, não, é uma questão de hobby. E isso é, como o João falou, é um mecanismo de defesa pra tu não dar de cara com a parede, né? Porque não é o mundo que recebe artistas bem. E aí tu pensa assim, não, eu... Isso é só pra me divertir, eu não quero levar isso profissionalmente. Mas talvez tu pensar profissionalmente e... Nossa, é isso que eu quero pra minha vida. E assumir, talvez a tua arte vai ser melhor. E se não der certo, também tem que se perguntar o que que é certo, né? O que que é dar certo? Se dar certo é fazer sucesso? Não sei. Acho que não. E tem sempre aquela história de plano B, né? O Tim Bernardes, inclusive, falou numa entrevista que quando ele tava pensando em querer ser músico, ele falou pro pai dele, que é o Maurício Pereira, que também é músico, né? Ele falou assim, ah, eu acho que eu vou fazer uma faculdade, alguma engenharia, né? Pra ter um plano B. E aí o pai dele perguntou, ué, mas tu não quer ser músico? Ele falou, ah, quero, mas tem que ter um plano B, né? E aí o pai dele falou, ah, mas faz faculdade de música, então. E aí ele fez faculdade de música, ele é formado em música e hoje tem uma banda muito boa que roda o Brasil, né? Não só o Brasil, o mundo. Vocês nunca pensaram em fazer faculdade mesmo de música? Eu já pensei, só que eu não ia conseguir trabalhar. A briga dele que tu faz música é meio que licenciatura de música, pra dar aula. Sim. Tem produção fotográfica na Unicinos também. Eu teria que fazer Enem de novo. Uma mão. É, mas acho que aprende bastante prática também, viu? E também tem toda a questão da orquestra e acho que, sei lá, não sei se é só pra dar aula também. Eu acho que não. Eu pensava em fazer curso de música, mas eu esbarrei justamente na prova prática que precisa pra entrar, né? Tipo, acho que o nível é bem alto, tipo, porque eu sabia só tocar e deu. Tipo, eu sabia pouquíssimo de teoria musical. E o que a URTS requer é um nível que eu considerei alto, daí eu perdi totalmente a vontade. Vocês não têm uma pilha meio, tipo, de ser um rockstar, sabe? Aquela coisa, aquele glamour. Todo dia penso em ser o Alex Turner. Exato. Cara, eu chego no meu cabeleireiro, eu digo, me deixe mais próximo do Alex Turner, por favor. Eu deixei o cabelo crescer no meio da pandemia com uma foto do Alex Turner no guarda-roupa, dentro do guarda-roupa. Motivação. Motivação. Eu vi no espelho aquela merda de juba, de feia, desgraçada. Mas daí eu abri o meu roupeiro e estava lá a foto dele. Tudo bem. Deu cor. Não, e o Alex Turner, ele senta no cabelo assim. E está tudo bem. Me deixe mais próximo de Julian Casablanca. É, cada um com seu ídolo. E o Julian é The Shed, lá. O Julian não tem nenhum ídolo. Ele é o próprio Julian. Ele só olha no espelho. Me deixe o mais diferente do meu pai. Esse lance de ter fã é bem louco, assim, é muito... Eu curto bastante também, não sei, o resto da banda acho que também. Mas, tipo, já fizeram um perfil de fã-clube e umas fotos, assim, que eles postam, tipo... Isso foi bem quando a gente estava no auge da banda, assim. No finalzinho de 2019, ali, antes de chegar o vírus, a gente estava tudo perfeito e a gente estava... Eu tenho uma história legal com um fã de banda. Teve uma vez, no carnaval, antes de fechar tudo, o carnaval de 2020, que eu fui na Cidade Baixa, né, no Margot, e aí a fila estava enorme. E a gente, eu e um amigo meu, a gente ficou, sei lá, umas duas horas na fila. E tinha uma... E, tipo, o efeito da bebida que a gente tinha tomado já tinha passado, então estava todo mundo chato em volta. E tinha uns caras bêbados atrás da gente, muito chatos, cantando. Eles não paravam de cantar. E isso a gente, na fila, não dava pra entrar, porque estava lotado, né? A gente ficou, sei lá, umas duas, três horas. Aí tá, conseguimos entrar. Eu estava louco de vontade no banheiro. Fui no banheiro. Quando eu saio do banheiro, um cara, um guri, que eu nem lembro a cara, não lembro de nada, ele me abordou e falou assim, cara, tu não é da Limon Juice? Eu falei, cara, sou... Isso aqui, tipo, eu falei, sou... E foi isso o assunto, tipo, apertei a mão dele, sei lá. Eu devia estar com uma cara de cu, porque eu estava muito com a fila. E, tipo, eu não sei até hoje quem é. Eu não perguntei, tipo assim, ah, qual é teu nome? Que música tu curte mais, sabe? Perguntar se ele era fã mesmo, se ele só conhecia. Eu não falei nada. Então, pra essa pessoa, se ela ouvir isso, me desculpa. Eu não sei quem tu é. Se um dia quiser falar, sei lá, na DM da banda, eu vou pedir desculpa. O cara arrancou todos os pôsteres da Limon Juice, que ele tinha no quarto. Eu ia dizer. Ele criou um Twitter pra xingar. Foi o primeiro... Aí descobrimos quem foi o primeiro hater da Limon Juice, né, galera? E o aparelho no Instagram, rejeição Limon Juice. Nos ajudem a bater as metas de seguidores da Limon Juice. Todos os dislikes da banda são dele. Mas então, meu, era isso que eu ia emendar até a minha pergunta. Do glamour de ser um rockstar e de, tipo, tu ter as tuas redes sociais estouradas e ser cancelado ou alguma coisa assim. As pessoas darem importância pra tua opinião, sabe? Penso muito pelo contrário. Eu ia ser meio Alex Turner e não ter nenhuma rede social, entendeu? Entendi. Não quero ser... Quer ser anônimo. É muita responsabilidade, né, também. Eu fico com a parte da bebida e é isso. E tocar. E tocar. Essa parte do rockstar eu gosto. Às vezes eu fico pensando, tipo, eu não sabia que... Pode até ser só um preconceito meu ou uma coisa que eu não sei. Mas eu achava que as bandas, em geral, quando são de rock e tal, não gostam que os fãs interajam nas páginas e nas redes sociais. Mas então vocês gostam disso. Sim, é muito legal. É bem bom ver o feedback da galera, assim. Tipo, a quantidade de mensagem bonita que a gente já recebeu de, tipo, gente que começou a querer tocar algum instrumento por causa de alguma música nossa. Teve uma menina no Instagram que mandou uma mensagem. Ó, mais uma falha minha. Ela mandou uma mensagem falando que o irmão dela tinha ido no baile do Auxiliadora, que foi o primeiro show que a gente fez. E falou que o irmão dela tinha adorado a banda, que tinha ficado muito feliz. E não sei o que, e agradeceu a gente por, sei lá, deixar o irmão dela feliz. E aí eu li aquela mensagem e pensei, vou responder depois. Só que depois nunca chegou. Porque eu esqueci. E aí quando eu lembrei, eu vou ver aqui as DM da banda, vou responder aquela menina. Lembrei assim por acaso. E aí a mensagem não existia mais. Eu não sei se ela excluiu a conta, se ela excluiu a mensagem. Não sei se tem como fazer isso no Instagram. Tem, tem como. Pois é, não sei o que aconteceu, mas eu nunca mais achei a mensagem da menina. Talvez até seja coisa da minha cabeça. Não, ela se juntou com o guri. O guri que tu ignorou. O cara do Margot. Os dois se juntaram, são um belo casal agora. E os dois odeiam a Limonjuiz. Eu acho que foi isso que aconteceu. E isso é sinal de fama, hein? Aquela mensagem que a gente recebeu. Aquela mensagem que a gente recebeu de um cara da Turquia que nos escutava, lembra? Nossa, é verdade. Vários caras assim, várias pessoas. Tem gente, pá. Israel, Austrália, Turquia. Quase todos os países que tem Spotify, né? Eu acho que são 97 países que tem. Ou 98, se eu não me engano. Porque as bandas famosas, bem famosas, assim, quando elas postam. Em quantos países elas foram ouvidas. Tem um número que, tipo, todas elas têm, sabe? Que não tem como passar. Passar desse número. E a gente tá perto. Se eu não me engano, faltava 5 ou 6 a última vez que eu vi. Então, é. Isso aí é legal. É, algo que eu comentei esses dias. Que o nosso número de ouvintes mensais não baixou de mil. Nesse período agora, nos últimos meses. Que a gente tá interagindo pouquíssimo nas redes sociais. Quase praticamente nada. E que, tipo, ainda tem gente estavelmente nos ouvindo regularmente. E é legal, assim, a gente abrir no meio da... Pegada de noite o celular, abrir o aplicativo do Spotify pra artistas. Ver que tem alguém ouvindo. Ou ver que nas últimas 24 horas teve 25 streams lá na Alemanha, tá ligado? Tipo, isso é... Abre a cabeça, assim, de onde a gente tá chegando. Isso é bem legal. Não, tipo, falando antes que o... Acho que foi o Vini que falou que vocês tiveram um momento auge na carreira, né? No final de 2019. Eu quero saber se teve algum show, alguma apresentação, enfim, que marcou muito vocês. Acho que foi a primeira, né? O baile. Acho que... Que foi a que mais marcou. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Sim. Todas são muito especiais. E são muito bonitas e únicas também, mas... A primeira vez, assim, de estar lá se preparando com os guris e se abraçando, assim... Eu acho que o momento mais marcante da trajetória da banda foi o camarim do primeiro show, na real. Porque, nossa, aquilo foi a maior emoção, assim, me lembrava quando eu jogava futebol e tava esperando pra entrar no jogo. Porque, bah, é muito emocionante, assim, o cara se sente num êxtase gigantesco antes do show começar. E aí entra no show, assim, tremendo as mãos, tremendo os pés e passa a primeira música, passa tudo e fica tudo muito foda daí. Muito da hora. É, foi um show, assim, tipo, tecnicamente, artisticamente perfeito. Daí, tipo, deu um baita boost, assim, tipo, que a gente viu que a gente realmente consegue subir no palco e tocar o setlist inteiro. E a gente é muito bom, tá ligado? Isso que... Daí acaba o show e a gente vai agradecer e daí o pessoal aplaude e dá aquele sentimento que dá arrepia só de relembrar. Cara, isso é muito legal. Tipo, eu realmente quero... Acho que isso é o pensamento de todos nós. Tipo, a gente realmente quer isso pra vida. E teve rodapunk. Tocando Ana Júlia. Teve rodapunk. Tocando Ana Júlia. Eu posso odiar Los Hermanos, mas eu cantei Ana Júlia. Várias vezes. Não, e o baile... Mas é uma música boa. É, é boa. São poucas as músicas em português que a gente tocou em show, né? Acho que foi Ana Júlia e Serenata Existencialista do Grilo. Teve mais alguma? Luzes de Natal do Terno Rei. Do Terno Rei. Luzes de Natal do Terno Rei. Isso aí. Acho que foram só essas três. Que era um show de Natal aí. A gente precisava de uma música natalina. E foi essa aí. Ah, não. Minto. Minto porque quando a gente tocou lá no bairro do Yon Lu em Porto Alegre, a gente tocou Yon Lu também. É verdade. A gente tocou Mecânica Celeste Aplicada. Que ficou bem ruim, mas tudo bem. É, era difícil de tocar mesmo. Cara, isso também é uma história engraçada. Esse momento que a gente tocou um cover de Mecânica Celeste Aplicada. Que foi em homenagem ao Yon Lu, que morreu em 2006 e tal. A gente estava no bairro dele lá, em Porto Alegre, no São Geraldo. E a gente resolveu abrir o show com essa música. Só que alguns dias antes, o João resolveu aumentar ou abaixar o tom. Eu não me lembro perfeitamente se era aumentar ou abaixar. E a gente não tinha tempo de pegar muito, muito rápido, assim, todos os acordes e tal. E aí a gente resolveu levar... É, que são vários. São muitos acordes. A gente resolveu levar numa folhinha todos eles. E aí chegou lá e tinha muito pouca iluminação e eu não conseguia ver nada. E eu tive que passar os três minutos da música fingindo que eu estava tocando alguma coisa. E ninguém percebeu, cara. Ninguém percebeu. Mas o baixo estava certo. Tem a história de quando a gente tocou uma música que vai pro EP, inclusive. Nesse mesmo show. E aí teve uma parte da música que eu errei. Não lembro se eu errei a entrada, eu errei o final. O Vini não entrou. E aí eu fiquei enchendo o saco pra gente tocar de novo, tá ligado? Porque eu tinha visto o Vitor Clay. O Vitor Clay, quando ele foi no Jornal do Almoço. Ele, não sei se por ser de manhã, não sei a hora que ele acordou, ele estava com a voz rouca quando ele cantou a primeira música na participação do J.A. E aí no final do programa ele falou, não, vou cantar de novo aqui a música que eu cantei no início lá, porque a minha voz estava meio rouca e tal. Acabei de acordar, não sei o quê. A noite foi tenso. Ele não falou isso, mas tipo... Daí ele cantou a mesma música de novo, né? Daí eu lembrei daquilo e quis que a gente cantasse e tocasse a mesma música de novo, porque eu tinha errado. E aí todo mundo me rechaçou, me linchou. E daí a gente não tocou. Chutamos, hein? Mas assim, daí todo mundo lembra disso e conta essa história. E me chama de Vitor Clay. É que foi por causa da linguagem, tá ligado? Tipo, a música acabou, ele olhou pra mim e falou, vamos tocar de novo. Ah, teve várias vezes que o João esqueceu a letra da música e ficou só balbuciando lá, assim, no palco. Sou fingido. No Liba Stock, lá na Liberato, eu esqueci a letra de Impairis e aí eu meti um lá, lá, lá. Teve a vez que a gente tava tocando Florestan, Adolescent, que eu começo, e eu esqueci de entrar também e ficou só a bateria. E eu me esqueci de entrar e ficou, tipo, cinco segundos só de bateria no início e só depois. O que eu ia falar antes. São histórias, é bem legal isso. Tipo, pouca gente percebe, às vezes por não chegar do mesmo jeito que a gente escuta lá em cima, ou por simplesmente não saber, não ter conhecimento musical o suficiente pra perceber que tá errado alguma coisa, sabe? Às vezes isso passa batido. E isso, tipo, essa crítica musical foi um negócio que aumentou muito depois que, pra mim, pelo menos, que eu comecei a ter banda, porque eu ia nos shows e eu ficava, nossa, muito foda o tempo inteiro, esses caras não erram nada. Como que eles tocam uma hora e meia sem errar? Só que, na verdade, eles erram muito. A gente que não percebe, sabe? Tipo, a gente também, a gente erra muito no palco, só que às vezes são erros que não dá pra perceber. E essas bandas profissionais e amadoras também erram muito nos palcos. A gente que não... Quais os projetos da banda que estão em andamento e quais são os planos de vocês pro futuro? Bom, pra agora, assim, que tá em andamento, a gente tem o lançamento do EP, né? Que a gente vai lançar um EP nos próximos meses, próximas semanas, não sei. E é isso. O que eu posso dizer é que vão ser cinco músicas e, pro futuro mais, a gente vai lançar um álbum. São esses dois projetos que a gente tem. O álbum, a gente tá compondo as músicas e o EP, a gente tá mixando e masterizando. E criando arte e pensando na capa e tudo mais. E esse EP, ele vai sair logo, logo. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai atualizando vocês todos aí que estão ouvindo esse podcast maravilhoso. Bom, gurizada, deixem as redes sociais aí de vocês, da banda, fazer aquela divulgação, né? Tá, a nossa rede social é o Instagram, o Twitter e eu acho que até aquele linkzinho que tem no final do Facebook lá, sei lá o nome daquilo, é tudo Lemon Juice Band. Tudo. Tipo, o Lemon Juice Band é escrito com I e não com E, tá? Que seria a escrita correta de Lemon Juice, porque a gente é brasileiro e a gente quis escrever errado e a gente escreveu errado e foi assim mesmo. A gente escreveu propositalmente errado antes que alguém pergunte aí. E é isso, Lemon Juice Band. Então é isso, galera. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom conhecer um pouquinho do trabalho da banda. Então tá, gurizada. Valeu pelo papo. Eu espero ouvir mais de vocês e metam um fiche aí que o som de vocês é muito da hora. Pô, valeu, cara. Brigadão. Muito obrigado. Valeu, valeu. De verdade, de verdade. Muito obrigado pelo interesse. Muito obrigado pelo papo. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e no Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. O roteiro desse podcast foi feito por Laura Fagundes, Rafaela Caporari e Renato Marqueto. E a edição desse podcast foi feita por Renato Marqueto. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem. E a edição desse podcast foi feita por Renato Marqueto.